E aí pessoal, Natan de novo na área. Hoje eu trouxe um novo vídeo sobre lâmpadas que podem ser dimerizadas. Você vê que a gente tem a halógena, a vela, a incandescente comum, a leitosa e a refletora. E nós temos o refletor halogênio. Pessoal, eu vou começar dizendo que a lâmpada incandescente sempre foi uma boa lâmpada para ser dimerizada, pessoal. E eu recomendo 100% para o seu dimerizador. Até porque hoje em dia tem outras tecnologias como a halógena, que ela também diz na caixinha dela, dimerizável. Tem outras lâmpadas também que vêem que ela pode ser dimerizável. Mas mudando de assunto, pessoal, toda lâmpada incandescente pode ser dimerizada, tá pessoal? Tá bom? Todo tipo, pessoal. Se é leitoso, se é refletor, se é transparente, até cristal. Não importa, pessoal. Todas as incandescentes que tenham filamento podem ser dimerizáveis. Incandescente, filamento de tungstênio. Então, pessoal, vamos ligar elas? Vou começar primeiro ligando a General Elétrica. Isso aqui é a General Lu. A General Elétrica. Eu vou ligar agora, pessoal. Eu recomendo as transparentes, pessoal. Que ela é uma luz mais concentrada. Bora para a próxima? Ó, pessoal. Ó, ela pode... Aí, pessoal. Aí, a segunda. Vou desosquear. Ó. Ela pode ser dimerizada, pessoal. E ó essa daí, pessoal. Muito forte, pessoal. Aí, pessoal. Liguei a lâmpada na tensão certa. De 40, 220. Ela é muito forte. Pessoal, é... Uma coisa que eu queria falar, pessoal. É... Essa lâmpada pode ser dimerizável, tá, pessoal? Bora para a próxima? Aí, pessoal. A lâmpada loja na palito também pode ser dimerizável, tá, pessoal? Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Então, eu fui.